E aí pessoal, bem-vindos ao canal DigPlay, quem fala é o Diego, estamos de volta para mais um vídeo, que é o seguinte, total especulação, mas é uma coisa que está martelando na minha cabeça desde a última Nintendo Direct Mini Partner Showcase, que é, será que a Nintendo vai lançar um novo console em março de 2021? É, por quê? Essa data coincide com quem? Monster Hunter Rise, desde que eu vi o Monster Hunter Rise, eu olhei para aquilo ali e falei, peraí, eu lembrei de algumas coisas que eu falei, peraí, saiu uma notícia na Nintendo Live, se eu não me engano, apareceram, eu até li essa notícia faz um tempo atrás, só que quando saiu o Monster Hunter Rise, falando, mostrando como ele estava no Nintendo Switch, e logo depois saiu a informação que esse Monster Hunter Rise estava rodando na Resident Evil Engine, Eu comecei a ligar alguns pontos e, peraí, mais aqueles rumores, aqueles vazamentos, que supostamente vai vir um novo hardware do Nintendo Switch mais poderoso, 4K Ready, mais uma vez, peraí, será que? E é isso que eu quero mostrar para vocês, quero mostrar matérias antigas, quero mostrar imagens de Monster Hunter Rise, e todo o meu pensamento referente a isso, mais uma vez, não é fã de lugar nenhum, não é vazamento de lugar nenhum, são meus pensamentos, que eu vou trazer e compartilhar com vocês, beleza? Quero dar um recado rápido para vocês, quem é membro do YouTube, ou subscriber na Twitch, pode concorrer ao Submaterial Stars, que eu vou sortear 17 de outubro, versão digital, beleza? Vai ser membro, se você já é membro, vai aqui na aba comunidade, tem um linkzinho para você preencher o formulário e participar, se você é subscriber da Twitch, dá uma olhadinha no seu e-mail de registro da Twitch, que eu já mandei por lá, tá? Então, se você não é, considere ser, que além de você participar desse sorteio, todo mês tem sorteio de jogo, e também acesso ao Discord exclusivo do canal para te bater um papo, tranquilo, galera? Então é isso, vamos falar, vamos desenrolar essa ideia que eu tenho na minha cabeça? Simbora. Eu vou chegar aqui para o lado, e vou compartilhar uma matéria com vocês, 1, 2, 3 e foi. Essa matéria é dia 19 de março de 2017, recém-lançado, se eu não me engano, o Switch é dia 13 de março. Essa matéria fala mais sobre a Nintendo, aumentando a quantidade de memória, e a Capcom mirando ali para lançar a Resident Evil Engine para o Nintendo Switch. Lembrando, Resident Evil Engine é o motor gráfico, é onde foi desenvolvido Resident Evil 7, 2 e 3 Remake. Eu não lembro se o Monster, não, Devil May Cry é, eu não lembro, eu acho que sim. E o Monster Hunter World eu acho que é na Unreal Engine 4. Mas Resident Evil 7, 2 e 3 com certeza é, tá? E o que sempre foi falado? O que a gente sempre falou aqui? E eu não lembro, faz muito tempo, eu não lembro se eu trouxe essa matéria para vocês, eu sempre falei. A Capcom teve acesso ao que era o Switch antecipadamente, e ela pediu para aumentar a memória do Switch para poder adaptar a Resident Evil Engine nele. Lembra, eu sempre falei isso? E eu sempre falei que achava que era algum complô, complô não, era alguma parceria da Sony com a Capcom para não lançar Resident Evil 7, o 2 e o 3 Remake para o Switch. Porque se ela pediu uma memória para poder adaptar a Resident Evil Engine, então ela tinha ideia de quanto memória ela queria para adaptar aquela engine. E por que ela não lançou esses jogos antes, né? E no final das contas, agora a gente sabe que ela adaptou de fato a Resident Evil Engine, porque vai sair o Monster Hunter Rise nessa engine, nesse motor gráfico. Então, por que ela não lançou os jogos antes? Para a minha cabeça, era alguma parceria com a Sony, já que a Sony está bancando bastante coisa da Capcom para poder... Ela estava mal das pernas e ela agora melhorou muito com o Monster Hunter World, o Monster Hunter World está levando a Capcom nas costas. O 2 Remake, eu já tive o 2 Remake também, deu um grande boom na Capcom e ela está acertando muito agora. Então, eu pensei que era questão de parceria, né? A Capcom, a Sony investiu ali para ter, a gente vai ter 5 exclusivos nos consoles, no PS4. Então, Monster Hunter World saiu, edição de colecionador, no Japão não tem nem versão para Xbox One. Então, eu pensei nisso, mas com todas as coisas assim aparecendo agora, me veio uma coisa na cabeça. Vamos ler essa matéria aqui, uma parte dela, tá? Referente a... Na época, a Capcom pedindo para aumentar a memória, olha só. Primeira coisa que a Capcom trouxe, assim, levantou, era a memória principal, o espaço de memória principal do Nintendo Switch. Memória RAM, tá galera? Memória RAM, memória de armazenamento, memória de processamento, aquela memória que o Switch hoje tem 4 GB e que ajuda no processamento da CPU e da GPU, tá? Com o número que a Nintendo inicialmente propôs... Presta atenção nessa parte. Era suficiente se você comparasse com outros hardwares daquela... daquele momento ali. Só que... Isso é em 2017. Digamos que a Nintendo tenha falado com a Capcom em 2016. Os hardwares no momento, na PS4, na Xbox One, esses hardwares rodavam a 8 GB de memória RAM. O único hardware que rodava por menos de 8 GB era o Wii U. Então, o que pode estar sendo falado aqui, ou é referente ao Wii U, ou é de fato referente ao PS4 e Xbox One com uma base de 8 GB. Não sei, tá confusa essa frase, a gente vai entender porque que tá confuso. Mas a Capcom falou que isso não era o suficiente. O motivo disso era porque a companhia tem a... tinha a nova Resident Evil Engine. E o desenvolvimento dessa engine era... tava acontecendo internamente e tal. E as especificações que demandavam ali pra rodar bem o Switch naquela engine precisavam de mais memória. Né? E não só a Capcom, outros desenvolvedores também falavam a mesma coisa. E aí... Aqui no final diz o seguinte, mas a memória do Nintendo Switch era exatamente o que a Capcom pediu no final das contas. A Nintendo foi lá... Vamos ler de início, né? Não somente a Capcom, outras desenvolvedoras também pediram. Claro que a Nintendo queria instalar uma quantidade de memória, mas era meio difícil alcançar esse balanço de custo em pouco tempo, já que ela tinha que lançar o Switch. Mas no final das contas, o espaço de memória do Switch é exatamente o que a Capcom pediu. Mas não foi dito na sessão qual é o tamanho. Mas aumentou consideravelmente, tá? O que a gente especula, que não tem informação nenhuma, é que é pura especulação, é que era 2 e a Nintendo pediu 4 e foi pra 4. Especulação total. Não tem nenhum lugar falando isso. E aí eu fui no source da matéria aqui, na fonte da matéria. Não fui nem no source, fui em outra matéria. Lá em 18 de fevereiro de 2017. E aí a tradução direta. Tradução direta, aqui é uma outra tradução da mesma coisa, a Nintendo é uma coisa diferente. Aqui não fala nada no Resident Evil Engine, mas fala sobre o aumento de memória. Ela fala o seguinte, sobre a memória principal, a Capcom disse pra Nintendo que o espaço inicialmente planejado não era o suficiente. Ó, se você comparasse com o que tem dentro das gerações correntes, isso definitivamente não era o suficiente. Então, aqui faz sentido. Diferente daqui, tá? Eu trouxe isso daqui porque era o Resident Evil Engine que eu queria mostrar pra vocês que a Capcom queria aportar, pedir o aumento de memória por causa disso. Porque nessa matéria não diz sobre o Resident Evil Engine. Então, essa matéria aqui eles deram uma escorregada, tá? Mas nessa aqui, eles falaram. Comparando com os sistemas atuais da geração atual, definitivamente não é o suficiente. Faz sentido. Que era 8 GB, PS4 e Xbox One. No final, o pedido da Capcom foi aceito e a capacidade de memória atingiu as suas expectativas. Não deixa claro que foi exatamente o quanto a Capcom pediu. Disse que atendeu as suas expectativas. A Capcom pode ter pedido eu quero 8, igual é no PS4 e Xbox One. A Nintendo falou eu dou 4. Ah, 4 ok. Pode ter acontecido. A gente não sabe. Tá? Isso é importante. Por que isso é importante? Porque eu já começo a ver as coisas com um olhar diferente. Eu já começo a pensar que de fato a Capcom está há bastante tempo adaptando a Resident Evil Engine para o Switch base com 4 GB de memória. Mas eu vou além. Eu vou além. A Capcom está desde o início do desenvolvimento do Switch que a Nintendo compartilhou com ela. A Capcom fez esse pedido. a Nintendo aceitou atender as expectativas da Capcom. E se... E se... desde o início do desenvolvimento do Switch a Nintendo já tinha em mente em lançar mais pra frente já avisando que o mercado ia virar com novos consoles pra PS5 e Xbox Series X uma melhoria de hardware no meio do caminho. E aí a Nintendo pode ter falado o seguinte Capcom agora eu só consigo te entregar 4 mas lá pra frente eu te entrego 8. é uma possibilidade tá e aí eu vou fazer o seguinte vamos mudar de tela eu quero mostrar pra vocês um trailer do Monster Hunter Rise esse aqui não vamos pra esse aqui diretamente da TGS só que game show e a gente consegue perceber deixa eu parar essa tela vocês conseguem perceber o tamanho da magnitude que é esse espaço todo aqui que tá rolando nesse Monster Hunter Rise deixa eu chegar mais pra cá que é esse quadradinho tá diferente conseguem perceber que não vai dar pra ver mas eu aconselho vou deixar na descrição esse vídeo aqui a gente tem pouquíssimos serrilhados não tem nada embaçado e uma quantidade enorme de textura porque assim nós temos jogos com um mundo aberto assim grande numa pegada um pouco mais realista embora esse Monster Hunter esteja com uma pegada bem anime o rosto deles que é bem assim o Monster Hunter World também é assim mas The Witcher por exemplo pro The Witcher rodar teve que fazer um upgrade de monstros você vê tudo embaçado você consegue ver aqui eu não consigo ver os personagens o cenário embaçado por estar numa resolução baixa pelo contrário pra mim tudo é muito nítido e é muita textura é textura tudo quanto é canto e tem um lugar aqui que é dentro da casa do Hunter ou da Hunter nesse caso olha a quantidade de detalhe que a gente tem nesse ambiente você mal vê serrilhado você até vê serrilhado aqui porque o Nintendo Switch não trabalha com anti-aliasing dependendo da situação porque ele não aguenta ou você bota anti-aliasing pra uma resolução muito baixa pra poder dar uma tapeada ou você bota a resolução alta e tira um anti-aliasing pra você conseguir ter mais performance olha quanta textura nesse ambiente olha a definição tá muito alta entende? não quero dizer vamos pro meio do caminho a performance olha como é que tá bonita essa parada ok não é o Monster Hunter World o World é mais bonito é cheio de reflexo cheio de iluminação luz partícula mas olha como isso tá bonito qual o jogo do Nintendo Switch hoje nessa pegada realista mais pra pegada realista que não é totalmente realista você vê no Nintendo Switch com tamanha definição com tamanha quantidade de elementos na tela com tamanha definição de textura eu não conheço eu não lembro de um jogo assim da geração atual ok você vai falar Diego esse jogo foi feito por Nintendo Switch ele foi pensado no Nintendo Switch por isso que ele tá assim eu concordo ele não é um port ele é um port de um motor gráfico da Resident Evil Engine mas feito exclusivamente por Nintendo Switch então ele consegue extrair o máximo do máximo concordo mas mesmo assim pro que o Nintendo Switch é capaz de fazer quando a gente já viu o que o Switch fazendo eu tô achando o desempenho desse Monster Hunter junto com o gráfico dele muito talvez um pouco além do que o Nintendo Switch poderia fazer eu tô achando sensacional isso aqui eu vou avançar um pouquinho isso é streaming tá então pode ser que tem algumas coisas que estão disfarçando mas olha isso olhando lá de cima aí pula não tem queda de frame olha o brilho da água lá embaixo olha o horizonte tu não vê nada embaçado não é uma textura de baixa resolução são texturas com resoluções boas até um matinho no chão ali e tem bastante elementos na tela vamos com uma luta dentro da água movimentação dentro da água com os monstros lutando olha isso olha a performance desse jogo dá pra entender o que eu tô falando não tem queda de frame o jogo não tá embaçado pega esse link que eu tô mostrando pra vocês e coloca na TV de vocês ou no monitor de vocês vocês entenderem o que eu tô falando caraca zoou toda a música aqui né tá bom vocês conseguem entender o que eu tô falando que eu acho que esse Monster Hunter ele tá rodando no Nintendo Switch melhorado pra mim a minha hipótese é que a Nintendo vai lançar o Nintendo Switch junto com o Monster Hunter Rise ela vai conseguir melhorar mais ainda a performance energética do chip da X1 e vai conseguir liberar todo o poderio dele porque hoje o X1 é capado por causa da energia vai conseguir uma melhoria de eficiência energética uma coisa assim e vai melhorar tanto na parte de processamento e ela deve enfim aumentar a quantidade de memória talvez de 4 pra 6 talvez de 4 pra 8 não sei ah Diego mas vai segregar a base talvez não talvez tenha uma versão de Monster Hunter Rise para o Switch Base que não seja tão bonita assim não seja tão fluida assim como foi por exemplo com o Monster Hunter 4 Ultimate tipo 3DS essa é a versão do 3DS e essa é a versão do New essa do 3DS essa do New vai ter mais comparação aqui isso aqui é um vídeo da Digital Falling olha esse monstro versão 3DS tudo embaçado versão New 3DS bem definido mais definido porque em 3DS a resolução era bem baixa performance de FPS no 3DS normal 34 no New 3DS 47 49 olha a diferença então já aconteceu Monster Hunter 4 Ultimate por exemplo o 3DS ele tinha uma performance e um gráfico inferior ao do New 3DS então sim isso aqui pode ser um jogo rodando no Nintendo Switch Pro Advanced Super Nintendo Switch New Nintendo Switch não sei e tava usado né e vai sair de fato um Monster Hunter Rise pro Switch base que talvez não tenha um desempenho tão bom quanto esse mas vai tá rodando de boa com uma resolução mais baixa e tal as paradas vão tá um pouco mais embaçadas e tal é o que eu penso é o que eu acho por que galera por que porque a gente já teve vários rumores e eu trouxe aqui pra vocês de vários locais empresas que fabricam memória interna memória interna né é que foi falado de memória aqui né é que fabrica tela do Switch que fabrica bateria do Switch enfim que tá se fabricando um novo modelo desenvolvedoras falaram que receberam informação da Nintendo que pra trabalhar em um 4K Red uma porrada de rumor quando saiu o rumor do Switch Lite tinha um rumor do Switch Pro então o novo Nintendo Switch tem aos quatro cantos essa informação e agora as coisas estão ficando talvez um pouco mais claras mas é aquilo que eu falei isso é apenas suposição tá galera isso aqui é apenas um pensamento que eu tô compartilhando com vocês e eu quero saber qual o pensamento de vocês se é o mesmo se não é se acha que eu tô viajando ou não tô beleza galera bom, é isso que eu tinha pra trazer nesse vídeo espero que vocês tenham curtido tá lembrando Big Boy parceira do canal se você quiser comprar mídia física com o Melo Shop também Nintendo Switch Lite o melhor preço cupom de gameplay pra ganhar assim um desconto link na descrição no comentário fixado Amazon também com o MicroSD 128 beleza se você quiser comprar qualquer coisa na Amazon clica no link vai lá e compra e se você não tem seu Nintendo Switch ainda vale a pena hoje você comprar no Switch nacional e o melhor preço é na Submarino você pagando no cartão Submarino pode parcelar sendo no AMI com cupom TOMA5 o Switch sai por R$2.660 podendo parcelar em 10 vezes e ainda ganha um cashback de R$100 tem também o ProControl e o Joy-Con também tudo no comentário fixado se você quiser comprar qualquer coisa use os links de comentário fixado por favor que isso ajuda o canal pra caramba beleza galera isso que eu tinha pra falar me segue no Instagram no Twitter arroba canal de gameplay vou ficando por aqui até o próximo vídeo valeu fui